Ao longo de dois anos e 35 fases, a Operação Lava Jato já apreendeu e condenou dezenas de políticos e empresários. Além disso, teve desdobramentos importantes, como a criação da Comissão Especial da Câmara, que analisa as 10 medidas contra a corrupção propostas pelo Ministério Público e subscritas por 2 milhões de brasileiros. Mas como essas propostas vão funcionar na prática? É o que você vai ver a partir de hoje aqui no Jornal da Câmara, numa série de quatro reportagens especiais. No primeiro episódio, a gente mostra como a experiência mundial no combate à corrupção serviu de exemplo para a discussão feita no Brasil. O que me perturbava é uma certa naturalidade com a qual alguns personagens envolvidos reconheciam que pagavam propina ou recebiam propina. O fato é que a pena da corrupção é uma piada e é uma piada de mau gosto. A corrupção no Brasil é um crime que vale a pena. A Operação Lava Jato escancarou o problema e colocou o brasileiro diante de uma série de questões. A primeira delas, é preciso enfrentar a corrupção. Com isso, acho que todo mundo concorda, né? Então o Ministério Público apresentou um pacote de medidas. Com isso, eu sei que pelo menos dois milhões de brasileiros concordam. Afinal de contas, esse é o número de cidadãos que assinam a proposta. Agora, você aí em casa, concorda em... Peraí que eu sou o seu nome disso lendo, hein? Em ampliar as preclusões de alegações de nulidades? Pois é, essa discussão é simples no geral, mas muito complexa nos detalhes. E para te ajudar a entender esse conjunto, vale a pena começar olhando a experiência de outros países. Começando por uma história muito parecida com a nossa, a da Itália. Uma grande empresa estatal do setor do petróleo servia como fonte ilegal de recursos para partidos governistas. O esquema foi quebrado quando um delator passou a colaborar com uma investigação que virou referência. Essa parte se encaixa como uma luva no exemplo brasileiro. O problema começa daí em diante. A Operação Mãos Limpas na Itália teve um resultado a posteriori dela, quando ela terminou. A fragilização do sistema de controle, a suavização das leis. E qual foi o resultado que a Itália colheu? Mais e mais e mais corrupção. A proposta brasileira aproveita o apoio popular e tenta evitar essa reação. Mas para entender as ferramentas ali sugeridas, é preciso ir mais longe, para Hong Kong. O país era um exemplo de corrupção. Em 1973, um chefe de polícia fugiu do país enquanto era investigado. Do choque, nasceu a Comissão Independente Contra a Corrupção. Ela recebe e investiga denúncias. A experiência foi tão bem-sucedida que virou série de TV, desde a primeira temporada, em 1975, com histórias baseadas em casos reais. 84% dos casos investigados pela comissão terminam em condenações. No ano passado, foram 215. Hoje, a Fundação Americana Heritage considera Hong Kong virtualmente livre de corrupção. Será que nós não estamos no nosso turning point? Será que nós não temos um escândalo que gera uma energia muito maior do que essa que gerou em Hong Kong, esse escândalo? A questão é como eles chegaram até lá. Com diferentes medidas. A sugestão do Ministério Público é de encarar a decisão do corrupto como algo racional, lógico, como numa balança. Você tem de um lado razões para se corromper. O quanto de dinheiro você pode ganhar, o quanto de poder você pode ganhar e até mesmo o quanto isso pode facilitar a realização do seu negócio. De outro lado, você tem sua consciência, que vai de cada um, o quanto você corre o risco de ser pego, qual a punição a que você estará sujeito e o quanto isso é socialmente inaceitável. As medidas trabalham basicamente em três frentes. Aumentando o risco de ser pego, a punição a que você estará sujeito e o quanto isso é socialmente inaceitável. Na visão do Ministério Público, se isso der certo, a balança pode ter um novo equilíbrio. Esse é um jeito de mudar, mas não o único jeito. As medidas têm um excesso, um foco excessivamente punitivista. É importante impedir que a corrupção aconteça em primeiro lugar, ou seja, fechar as janelas de oportunidade. Por mais que a gente venha a encher nosso país de cortes especializadas em corrupção e em promotores especializados em corrupção, nunca serão suficientes para a gama de processo que vão surgir cada vez mais. E a sensação que a gente vai tendo é que a gente está enxugando o gelo com um pano, ou seja, que a gente não consegue sair do lugar. O sentimento de impotência convive com uma certeza. Não existe solução definitiva. O problema da corrupção não se resolve com a opasse de mágica. Não existe uma bala de prata que resolva esses problemas. O cozinheiro desse caldo é o deputado Nix Lorenzoni. Ele é o relator na comissão especial que analisa o tema na Câmara. Nós vamos ter sim um arcabouço legal ao final desse trabalho, que vai dizer, o Brasil tem medidas eficientes, modernizou a sua legislação penal e, por fim, tem mecanismo para que a sociedade, o cidadão, possa lutar de verdade com a corrupção. Isso não é uma luta só do Ministério Público, dos parlamentares, do juiz. É uma luta de todos nós. E se você ficou curioso para saber o que significa ampliar as preclusões de alegações de nulidade, isso quer dizer que mais pedidos para anular atos de processos na Justiça poderiam ser recusados pelos juízes por terem sido feitos do jeito errado ou fora do prazo.